E aí galera do canal, tudo bem com vocês? A dica de hoje é pra galera que tem muita milha ou que quer começar a converter as suas milhas que estão vencendo aí em reais. É bem simples, pessoal, é muito fácil, tá? Eu converto as minhas. Quando eu vejo que eu não tô utilizando e que vai vencer, eu pego e vendo mesmo, tá pessoal? E cai certinho, tá pessoal? O site que eu utilizo, pessoal, pra tá fazendo isso é a 123 milhas. Faça o cadastro na 123 milhas, link na descrição, tá? E depois, pessoal, quando você chegar no site 123 milhas, você vai vir aqui, ó, vender milhas, tá? Vender milhas. Se não tiver aqui nessa parte, você procura no rodapé, em algum lugar vai ter essa opção de vender milhas, tá pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, como já está aqui, mas pessoal, vou deixar o link na descrição, caso tenha mudado aqui o layout do site, não esteja mais aqui. Então, pessoal, ó, vou aqui nesse site, vender milhas e olha só como é simples, tá pessoal? Primeiro você vai ter que fazer o seu cadastro aqui, ó, tá? Vamos lá fazer um cadastrinho rápido aqui, como que você faz o seu cadastro. Tem aqui, ó, novo cliente, você clica aqui em cadastrar-se, você coloca o seu e-mail aqui, pronto, aqui, ó, aqui você vai colocar uma senha, tá? Sempre faça uma senha com oito dígitos. Ó, um exemplo que eu dou, coloque uma letra maiúscula, uma minúscula, coloca um caractere especial, um ponto, alguma coisa, um asterisco. E aí, você vai, pronto, já fiz aqui. E agora, vamos continuar. Segundo passo, aqui você vai colocar o seu nome, vou colocar aqui o nome, ó. Aqui, pessoal, nesse endereço, você vai colocar o seu endereço, tá? Tem que ser o endereço certinho, tá, pessoal? Prontinho, continuar. Aqui você coloca o número do seu celular. E do seu, se você tiver dois celular, um fixo, você vai colocando, por quê? Porque eles podem ligar pra você, pra tá confirmando a venda, ou lhe dando algumas instruções para as vendas das suas milhas, tá bom? Então, vou colocar aqui o número. Ele pede no primeiro também. Vou colocar aqui, ó. Continuar. Aqui, pessoal, ó, dados bancários. Você vai colocar aqui, ó, os dados da sua conta. É... Que você vai utilizar para receber, tá? Certinho. Coloca aí, se é Banco do Brasil, você coloca. Se é... Caixa, você procura, tá? Caixa. Ó, você digita aqui, ó, Caixa Econômico Federal. Aí, já aparece aqui os dados, ó, pessoal. Tá? Vou colocar aqui, é... Aí, você coloca agência, conta. Eu vou dar um pausão no vídeo pra preencher, tá, pessoal? Prontinho. Coloquei todos os dados do banco, o CPF. Lembrando que a conta tem que ser do mesmo CPF, tá, pessoal? E clico aqui em Salve. Agora, clico em Continuar. Por favor, confira todos os dados de atualização. Isso vai agilizar a venda dos seus ganhos. Pronto. Aí, você confere tudo, tá, pessoal? Aqui, se tá tudo certinho, seu e-mail, seu endereço. Beleza. Aí, vem aqui no final e clica aqui, ó. Em Todos os dados estão corretos e finalizar cadastro. Prontinho, pessoal. Agora, você vai no seu e-mail. Vamos no nosso e-mail aqui, ó. Hot Millers já apareceu aqui, ó. Tá aqui o código, ó. Vamos copiar. Ctrl-C. Volta aqui no site. Cola. E pronto, ó. Não clica em Reenviar, senão ele vai em Reenviar o código. Você desce um pouquinho e clica aqui, ó. Validar. Olha só. Prontinho, pessoal. O seu cadastro está feito pra você começar a fazer as cotações, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas cotações. Pronto, pessoal. Nessa tela, você vai clicar aqui, ó. Em Cotações. Vai clicar aqui em Nova Cotação. Clica aqui. Aqui, pessoal. Você vai selecionar o programa, tá? Você vê aí se você é da Smile, da TudoAzul, da Latam. No caso, eu sou da Smiles. Aqui, pessoal, ó. A quantidade de milhas. Quantas milhas você... Ó, o mínimo aqui, pessoal, ó. O mínimo aqui, ó. Ó, o mínimo 12 mil milhas. Certo, pessoal? Então, pessoal, eu tenho um... Eu vou vender 17 mil milhas, tá? Vou escolher aqui, ó. 17 mil milhas. Carregar. Ó. Aí, aqui, pessoal, o que ele fala? Se você quer receber hoje ou amanhã, né? Um dia útil. É, você vai receber R$ 229,50. Então, pessoal, quanto mais dias de prazo você der pra eles lhe pagar, mais você vai receber, ó. Se você colocar aqui pra 45 dias, você vai receber dessas 17 mil milhas, R$ 306,01. Que é, no caso, o que eu vou fazer. Aí, clica aqui, ó. Em vender. Cotação em processo de venda. Olha aqui, pessoal, ó. Valor a receber. Aqui embaixo, pessoal, você confere se a sua conta bancária está correta, se está tudo certinho. Se o seu telefone está correto. Se estiver tudo ok, você clica aqui em aceitar e finalizar a venda. Então, pessoal, olha só. Agora, pessoal, vamos conferir. Você vem aqui no menu vendas. Aqui, pessoal, você vem aqui, ó. Aprovadas. Está aqui, ó. Smile 17 milhas, dia 26 de 8 de 2021. R$ 306,02, ó. Certo? Então, foi aprovado. Agora, eu vou mostrar pra vocês na minha conta bancária quanto que caiu. Olha aqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. 26 do 8, ó. Está aqui, ó. R$ 306,02. Aqui, ó. R$ 306,02. Tá vendo, pessoal? Caiu aqui na minha conta. Então, pessoal, é dessa forma que você vende as suas milhas. Eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui, tá? Um forte abraço. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fui! Fiquem com Deus e tchau, tchau. Fiquem com Deus e tchau.